E aí, pessoal, tudo bem? Eu aqui novamente, D'Alcio, da loja Meu Trailer, hoje acompanhado do André Pereira, que é responsável pela marca Shurflo no Brasil. A Shurflo, hoje, para quem não conhece, é uma empresa norte-americana do grupo Penter e responsável pela produção das famosas bombas d'água Shurflo, que a gente tanto gosta de utilizar nos nossos motorhomes. O objetivo desse vídeo, hoje, é tentar trazer para vocês, nossos consumidores, nossos clientes, um pouco mais sobre esses três produtos, que muitos desconhecem, o pré-filtro e o acumulador de pressão. Muitos veem, não sabem para que serve, enfim, são dúvidas normais que a gente tem. Eu mesmo levei bastante tempo a entender a necessidade de um acumulador de pressão. Então, hoje, a gente vai tentar esclarecer para vocês todas as suas dúvidas. Vamos falar um pouquinho, então, dos produtos. Ele é um vendedor técnico, extremamente técnico, e que vai poder ajudar aqui, hoje, nesse vídeo, a tirar algumas dúvidas que eu, inclusive, ainda tenho e que acredito que o consumidor, em geral, tenha essas mesmas dúvidas. Vamos lá. Bomba Shurflo, 3.0 GPM, 12 volts, que é a mais comum. Existem 24, existem 110, 220, isso aí. A mesma bomba, e 55 PSI, que é o ponto, até onde eu entendo, é o ponto que tem que ser prestado atenção na hora de montar o trailer, é a pressão dela, né? Muitas vezes nem o volume, né? Então, antes de a gente começar a falar, eu queria prestar atenção no conector da bomba. Conector. Eu até, assim, fico falar para vocês o seguinte, não use esse conector da bomba, porque eu vou vender mais cabeça de bomba, certo? Eu vou vender mais cabeça de bomba. É bom para mim, vocês não usarem esse conector. Então, o que acontece? Esse conector, ele tem uma parte cônica aqui dentro, aqui dentro da conexão tem uma parte cônica inversa. Uma rosca NPT, se eu não me engano, né? É. E você não precisa usar teflon e nem fazer força, porque ao rosquear, ao rosquear a parte uma cônica com a outra, ela se encosta e faz a vedação. Faz a vedação, não precisa usar... Teflon nada. Fita de vedação, né? Veda rosca. Veda rosca. Então, o que acontece? Muitos acabam não comprando esse conector e colocam o conector de marca nacional, de residencial, da TIG, o que for, e acaba, na hora de rosquear, vai rosqueando até um pouquinho antes de quebrar, né? E acaba quebrando. Estão vindo muito a cabeça de bomba. Quebrada. Por quê? Porque o cara, na hora de rosquear, aperta demais, quebra. Certo. E o que mais quebra é na hora da manutenção. Porque na hora da manutenção, o cara tá usando um espigão aqui, com a braçadeira e a mangueira. Tudo apertado. Tudo apertado. Mangueira laciada, solta a braçadeira e a mangueira não sai fácil, aí vem ele. Tá, quebra aí. Quebra aqui. Uma bomba hoje que tá custando aí, hoje deve estar em torno de 800 reais, não tenho noção, mas eu recebo aqui também muita cabeça de bomba quebrada na hora da montagem. No final das contas, a bomba aqui é uma porcaria. É. Que deveria aguentar. Falam isso aí. Falam isso aí. Então, pessoal, é uma dica super válida, que é o conector original, que é muito mais fácil de trabalhar, por ele também ser bem válido. Bem solto do ponto da mangueira, né? Exatamente. Mesmo que a mangueira esteja aqui, esteja com a braçadeira, ele roda... Roda e não precisa soltar braçadeira. Com facilidade. Não precisa soltar braçadeira. Exatamente. Vai tirar aqui, vai trocar uma bomba, muito mais fácil de trocar também. Ah, estragou, vou trocar. Isso aqui vai facilitar muito a vida do usuário. Mas vamos lá, a questão da pressão. Pressão. PSI. Esse PSI é a pressão que fica dentro do sistema da torneira, entre a torneira e a bomba, que é o 50 PSI que vai fazer o automático se desligar. Certo. Então quando ele se desliga, teu sistema entre a torneira e a bomba está com 55 PSI. 55 libras. É a pressão de um pneu. Quando você abre, aí libera a pressão. Ele libera a pressão. Quando você tem um sistema de mangueira dando várias voltas, ele acaba tendo precisão de um pouco mais de força para poder empurrar essa água até a torneira. Certo. E aí que ele começa a fazer uso dessa pressão também para empurrar a água, junto com a vazão. Quando você tem um sistema muito vai e volta, onde a bomba precisa fazer muita força, acaba que o sistema fica um pouco mais pesado. E é muito comum a bomba ficar, mesmo com a torneira toda aberta, a bomba ficar socando. Por quê? Porque a pressão, o sistema está pesado para empurrar a água, fazendo muita curva e longa. Aí você tem que vir aqui no parafuso do meio, retardar um pouco mais o fechamento do automático para ele não se desligar tão cedo. E aí é o que ele vai empurrar e vai empurrar a água mais constantemente. Entendi. Então como você tem um sistema que mesmo com a torneira toda aberta, ele continua a bomba ligando e desligando, você tem que dar um toquezinho aqui para ele poder diminuir a sensibilidade automática. Então esse parafusinho que tem aqui, ele é um ajuste do pressostato, é isso? É a sensibilidade do fechamento do pressostato. Do pressostato, isso. Então aqui não vai aumentar a pressão de bomba ou diminuir, não. Não existe esse negócio de regular vazão em pressão, a bomba não se regula vazão em pressão. Normalmente não se regula nada desde abrir ponta de fábrica. O que se regula, se você houver necessidade, é a sensibilidade do pressostato no momento que ele vai desligar ou no momento que ele vai ligar. Entendeu? E o pressostato é um outro cara que costuma dar problema. Seria o segundo maior, o primeiro ou o segundo maior problema seria o pressostato? Pressostato. É. Pressostato. Por que? Muitos não usam o acumulador de água. Certo. Essa bomba, a cabeça quadrada, ela tem um sistema de bypass. O excesso de vazão, que não sai pela torneira, ele retorna para a cabeça d'água e fica circulando dentro da cabeça d'água. Certo. Ele é como se fosse quase um acumulador de água. Entendi. Só que ele tem um limite. Até um determinado limite que você não abriu aquela torneira toda, ele fica socando a bomba. Quando o cara abre meia torneira, eu quero gastar só um pouquinho d'água e a bomba fica ligando varas e ligando... Isso. Isso. Isso acaba forçando o pressostato. O que fica o pressostato? Bã, 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 bã... Entendi. 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 O pressostato. Já vamos chegar nele, já vamos fazer uma explicação um pouco mais técnica. É o acumulador de água que vai salvar o pressostato. O acumulador de pressão. Antes dele, a gente vai falar desse carinha aqui também que muita gente não conhece, não sabe para que serve e também não entende o quanto de problemas que ele evita. Ele deixa de dar problema na bomba de 95% se estiver usando. Por quê? Toda água que vem da caixa d'água, água potável que vem numa torneira, ele tem sempre um pouquinho de sujeirinha, de folha, de areia, né? Madeirinha. Em casa, quem tem o chuveiro elétrico e o chuveiro elétrico, desde quando tem que estar desmontando o chuveiro, fazendo uma limpeza, porque não está saindo muita água. É a mesma coisa. Vai acumulando. Só que a sujeira vai acumulando dentro da bomba. Entendi. E é essa sujeira que faz com que a bomba não funcione direito, às vezes ela não está desligando, ou às vezes ela não liga mais e fica nessa... Então, a maioria das garantias que a gente atende, não foi nada, era só limpeza. O cara gasta um frete de ida e volta, só para limpar a volta. Fazer uma limpeza de afraima. Exatamente. E aqui, na entrada da bomba, o pré-filtro eliminaria bastante essa dor de cabeça. E quando a gente está falando em eliminar uma dor de cabeça, é às vezes um final de semana no camping que poderia ser muito legal e que às vezes se transforma em uma fita porque estragou algo ou deixou de funcionar algo. Então, isso que já aumenta a confiabilidade. Tem que só dar quando a gente está usando. Tem que só dar quando a gente está usando. Tem que só dar quando a gente está usando. Tem que só dar quando a gente está usando. Agora nós entraremos no acumulador de pressão. Esse cara aqui, que hoje na nossa fábrica eu estou quase achando 100% que ele tem que fazer parte do equipamento. Eu vejo ele funcionando com o acumulador e sem. E é algo que deve se tornar em breve de série dos nossos trailers. O pré-filtro já é de série e sempre foi. Todos os nossos carros saem com o pré-filtro. Porque para a gente também é um problema que aconteceu com o cliente. Queimou a bomba. Mas é o trailer da Easy. O cliente não quer saber se a bomba é churro, se é penter, se é feita lá nos EUA. Para ele é um trailer da Easy que deu problema. Ele sabe que existe máfia de bomba, né? É, não está nem aí para bomba. Então assim, hoje a gente está tentando trazer essas informações de um jeito um pouco mais técnico para poder instruir realmente o consumidor, começar a conscientizar o consumidor e que ele tem que entender um pouco dessa mecânica, dessa parte hidráulica, dessa parte elétrica do carro dele. Porque muitas vezes ele está longe, está sem suporte. E ele pode prevenir, ele pode se prevenir também. Os motores, o pessoal do motororno mais antigo, hoje é raro quem não tem uma bomba d'água guardada no carro. Pode ser uma mais antiga que ele trocou, botou uma nova, a outra ainda funcionava mais ou menos. Então deixa guardada lá que se der problema a gente vai usar. Agora André, conta para a gente um pouco a função do acumulador de pressão e como é que ele funciona. Então, esse aqui é um acumulador de pressão. Ele tem 700 ml de capacidade de armazenamento. Certo. E ele tem uma variação de pressão entre, se eu não me engano, dependendo do modelo, até 227 psi. Mas ele começa com uns são 10, outros são 30 psi de mínimo. Mínimo. Máximo 127 psi. Certo. Você instala ele na saída da bomba. A água veio por aqui, entrou na bomba e ele vai na saída. Saída da bomba aqui também, ó. Mesma coisa. Mesma rosca. Conexão. Certo. Quando você está com a torneira semi aberta, o excesso de vazão que não sai pela torneira, ele enche o acumulador. Certo. 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 Como a água chega até em cima, ele iguala a pressão e desliga a bomba. Ok. Então ela já não ficou naquele... Se ela ia ligar o pressostato 20, 30 vezes... Não. Ela ligou uma. Ligou uma. E aí, aqui tem uma cabecinha, um pistãozinho, para você calibrar a pressão do pé da bomba. Equalizei a bomba e o pressostato. É isso? Isso aí. Então, quando zerar a água, a bomba liga de novo. Certo. E fica nesse ciclo vicioso. Uhum. Então na prática é assim... não é o chega até a piscar a luz do trailer e a ideia é essa eu tenho esse sistema todo aqui na minha camper eu nunca andei com bomba de reserva nunca andei com pressustado de reserva eu tenho 4 anos de estar lá daqui nunca queimou o meu pressustado da minha camper eu tenho um acumulador de água com o acumulador de pressão a pressão dele cai quando eu ligo o chuveiro e ligo uma torneira por exemplo a pressão do tanque lá cai mas ela não cai com a mesma intensidade que cairia se tivesse só a bomba e ele evita que desligue já teve casos de eu resolver aqui problemas com o aquecedor de passagem só adicionando o acumulador de pressão então é importante que a pressão esteja a mesma porque quando você estiver numa linha quente se houver uma variação de pressão quando a bomba desligar e a pressão for diferente a água vai reduzir um pouco a vazão certo e vai esquentar mais a água entendi então vai ficar um quente muito quente quente muito quente quente muito quente entendi por isso tem que haver a sincronia dessa pressão quando está na água fria você até vê você olha para a água você nota quando ela está ligada desligada se houver uma pressão diferente mas eu não mudei nada ou ruim ela quente e para calibrar fazer a calibragem correta do acumulador você tem que desligar a tua chave da bomba desligar a bomba abrir a torneira deixar sair toda a água que ainda fica saindo por alguns segundos os 700ml daqui quando estiver zerado saiu mais na água nenhum aí que você calibra calibra vazio porque se estiver calibrando cheio o calibrador fica louco ele fica enchendo de vazio enchendo de vazio e não se entende por causa da água dentro por causa da água dentro então calibração feita sempre com o acumulador vazio vazio eu já fiz uma instalação dele deitado preso debaixo do assoalho do trailer ele não teve um bom rendimento e depois eu peguei tirei ele botei em pé aí sim ele funcionou adequadamente deitado também iria mas ele assim tem uma explicação técnica para isso? não tem eu teria que ver na penteia na chácula a posição correta dele mas na prática ele deitado eu não percebi um bom funcionamento dele utilizou ele em pé bom até de repente a gente baixar o manual dele já vi alguns assim de lado outros de lado mas deitado assim não gostei muito dele entendi e é isso a orientação que eu tenho desse acumulador dessa peça é muito importante até mesmo você está lavando a louça vai lavar uma folha de alface molhar a ponta da escova de dente porque é muito comum o cara lavando uma louça espirrando demais começa a molhar em volta da pia e aí é mais fácil o cara fechar a torneira quando ele fecha a torneira ele começa a socar e aí é onde aumenta o uso do pré-sustado e é onde a vida útil dele diminui eles já falaram em algum estudo de aumento de vida útil de pré-sustado em virtude do tanque acumulador a chan falou é? não na verdade ela vem de a ideia que ela veio para eliminar o acumulador na prática não é isso que acontece não é isso que acontece porque o o bypass dela ela tem limite e o acumulador não tem limite entendi ela realmente se você pegar uma 2.8 que não tem o bypass você vê que na 3.0 você consegue reduzir um pouco mais o fechamento da torneira mas não como a gente está acostumado a usar entendi uma dúvida que eu tenho bastante também o pessoal pergunta posição de fixação da bomba d'água qualquer posição posso fixar de cabeça para baixo de lado para cima embaixo do veículo ela é totalmente blindada como é que é a construção dela hoje em relação a estar embaixo do veículo e pegar água umidade qualquer posição todas as minhas bom menos na camper todas elas foram instaladas de baixo do assoalho de cabeça para baixo na verdade todas elas fizeram suporte foi feito um suporte e ficou assim em pé em pé mas com suporte eu tenho suporte feito já também alguns carros nossos mas poderia falar de qualquer momento o que eu aconselho é fazer com que a água a bomba receba a água meio que na gravidade tem gente que tem medo de roubar a minha bomba e bota lá dentro do trailer na turha e aí acaba ela tem que puxar puxar numa distância de um metro no máximo e quando a caixa seca às vezes pode ter entrada de ar dependendo da bomba dependendo da bomba ela se ela for uma bomba um pouco mais fraca dependendo da distância da maneira ela não puxa tem que tirar o ar dela e aí tem que ir lá abrir uma torneira e ou ajudar ela lá né eu já vi bastante então o ideal é instalar ele não debaixo da caixa perto da caixa que receba a água por gravidade pra não forçar ela tanto a puxar pra ter um bom desempenho na saída eu acho que foi bem claro a tua explicação acho que foi bem importante aí pra gente poder passar isso para os nossos consumidores a ideia aqui não é não é realmente dizer que tu tem que comprar o pré-filtro que tu é obrigado a comprar a bomba e o acumulador não instruir que a forma hoje correta pra se ter o melhor desempenho e a maior vida útil do sistema hidráulico desse é com esses três componentes a o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto